olá pessoal aqui é a chica do b estou aqui para trazer mais um dia aqui para o canal bem gente, hoje eu vou ensinar para vocês como é que se usa um pet to side fazer de um estilo anime como vocês viram na thumb do vídeo então vamos começar a primeira coisa que eu preciso fazer é ficar de pé vamos lá gente, eu entendi bem, deixando o que nós fazemos eu quero explicar mais coisas para vocês a primeira delas era deixa o like aí debaixo do vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para ver todas as notificações no final do vídeo eu mostro para que eles não saibam eu fiquei sem fazer vídeo porque eu estou um pouquinho resfriada então né eu estou com uma voz um pouco louca para mim mas é porque eu estou fazendo então eu estou aqui com silêncio e eu tenho uma mais bonitinha e mais fácil de fazer mas eu queria esse aqui para ser mais desafiador bem, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o contorno do desenho mas para isso estamos aqui de nomear opacidade que é isso opacidade? é isso daqui bem vocês tipo para vocês conseguirem o desenho vocês tem que ir em aqui abrir e aí vai isso aqui eu baixei um que eu já fiz que está na thumb do vídeo então né pera 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 aí então depois que vocês escolherem aí pronto aí agora vamos lá não te fazer vocês vão clicar nessa coisa aqui aí vai ver essa coisinha de linework e gente isso é bem fácil sim mãe e a minha mãe pega todos e todos vamos começar então temos assim temos a pena né então aí vamos bem temos que deixar ela no tamanho mínimo que eu já deixei na minha última arte só que eu acho que eu poderia fazer ela melhor vamos lá vamos deixar ela preta ela tem que ser preta gente e eu gosto de deixar ela no 4.5 no tamanho das linhas do cabelo pronto aí o que vocês fazem eu achei um jeito na internet que dizia pra você apertar o ctrl mas pra isso não dificultar sua vida vocês tem que botar em editar aqui eu acho que na versão daquela garota na mãozinha aí o que vocês fazem aperta um, dois cliques e aí vocês ficam arrastando sem deixar o mouse pronto aí pra vocês não cortarem aqui eles tem que fazer isso e cuidado pra vocês não fazerem isso pera e cuidado pra vocês não fazerem isso daqui gente porque aí eles só vai eles só vai em uma parte e prontinho essa parte aqui já tá feita vocês viram agora eu vou fazer as outras e já volto prontinho prontinho gente eu acho que já consegui fazer tudo tá gente ah gente eu não copiei eu fiz manualmente então assim né agora artista como é que se deixa tudo pronto pra eu poder desenhar e pintar eu vou mostrar porque blind word ela não é pra pintar e sim a base do desenho ou seja ela sempre tem que estar aqui e essas linhas sempre tem que estar na line word na lei é uma uma então vamos lá ó a primeira coisa que você deve ter que fazer é muito fácil deixar a opacidade no zero já bem que tinha que ter que esquecer de alguma coisa mas a gente já volto e prontinho gente ó já refiz todos meus erros já refiz todos meus erros peraí só deixa eu deixar isso aqui no meu lugar prontinho prontinho já fiz aqui agora a parte de pintar bem só pra essa varinha aqui mágica dessa aqui vocês pegam aqui então vou ensinar como é que se usa vocês podem ver foi tudo até nas partes pretas gente as partes pretas não importam na varinha mágica elas não importam ou seja você pode pintar a vontade então eu já testei e elas não importam eu acho que primeiro fazer uma coisa mas como essa aqui é a parte do olho eu não quero pintar então eu vou deixar assim pra varinha não pintar gente deixar assim caso você tenha uma parte que vocês não queiram pintar tá então tem um pontinho aqui vamos ver se vai pegamos a minha varinha ok vai e a a a velinha mágica ela só vai focar nas partes brancas gente tá gente ela só vai focar nas partes brancas então vocês podem pintar aqui a vontade mas elas só vão ir nas partes brancas lembrem-se e parei me esqueci daquele jeito ah é enfim aí já tá feito aqui né você já você já foi tudo hiper aí ah gente essa deslize aqui pra vocês tirarem o que a varinha mágica foi e essa coisa aqui também é peraí o dedo dela também faz parte da pele vamos ver lá mas como a minha mágica pode acontecer bem mais fácil bem você pode ver já foi tudo pintado aí vocês vão aqui na layer e aí vocês vão fazer uma nova camada que ela vai ser denominada pra pele aí vocês pegam uma outra coisinha aqui pra pintar e bem vamos lá vamos pegar aqui bem como os tons os tons da pele são mais ou menos igual do laranja mas ficam mais claros eu vou botar aqui aí o que a gente faz? a gente pinta prontinho a gente já pinta mas a gente pinta você usou isso aqui desculpe gente eu vou já ensinar bem alguns personagens de anime as vezes tem umas bochechinhas coradas bem mais minhas imaginações então aí a gente faz isso aqui a gente pega a água pega a água faz isso daqui faz a mesma coisa aqui gente prontinho já ficou linda agora pega bem gente o vídeo ta quase acabando então vamos lá e pra vocês terminarem essa coisinha aqui é só vocês irem nessa aqui daí agora vamos lá a parte do cabelo a Linework você sempre tem que usar a minha máscara na Linework se vocês não usarem na Linework se vocês não usarem na Linework tá ferrado então vamos lá vamos pintar aqui logo porque não tem muito tempo de vídeo e vai 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 e vai agora vou pintar aqui já vai mesmo você sempre tem que pegar isso daqui e fazer outra com isso daqui tá gente agora pega olha a gente que vem aqui com o cabelo então gente eu vou deixar uma parte 2 pra este vídeo porque meu tempo de vídeo é muito curto e eu não consigo fazer tanta coisa no vídeo só então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se inscrevam no canal ativem o meu para a gente ver todas as notificações do canal e clique em me gostei para ajudar o vídeo a crescer e crescer e aparecer para mais pessoas no youtube então tchau tchauzinho com vocês